E aí, você concorda? Você discorda? Deus e o diabo na avenida, no carnaval, Jesus lutando contra Satanás numa escola de samba na Globo? Fala galerinha, neste domingo 3 de março, durante a madrugada, ocorreu o desfile das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. A última escola a entrar em cena foi a Gaviões da Fiel, Fiel do Corinthians, que mostrou um enredo polêmico, reeditando o samba enredo de 1994, a saliva do santo e o veneno da serpente. A escola paulistana deu, foi muito o que falar. Em determinada parte da escola, especialmente na comissão de frente, havia demônios brigando com Deus, representado pela figura do cristianismo, Jesus Cristo. A escola mostrava Satanás vencendo Jesus Cristo. Os comentários do canal acharam tudo lindo. Todo mundo na Globo disse que estava maravilhoso, que foi uma cena impressionante. Nas redes sociais, a Globo foi muito criticada e a escola de samba de São Paulo também. O tema passou figurando entre os principais assuntos do Twitter, como mostra uns sites ligados à Turma Gospel, como o site Gospel Prime. A Globo chegou, inclusive, a ser chamada de canal do diabo por muitos internautas. Mas a pergunta fica, um samba enredo na cultura, claro, para alguém muito religioso pode se sentir ofendido. Mas na cultura, no samba enredo, numa quadrilha junina, numa peça teatral, pode-se brincar com Deus e com o diabo? Pode-se brincar com Jesus Cristo? Pode-se ironizar a figura de um religioso lá no mundo árabe? Não se pode com o Malmé. Aqui não poderia ser feito com Jesus Cristo? Qual a sua opinião? A Globo e a Gaviões da Fiel devem ser massacradas? Sim ou não? Eu quero ouvir o que você acha sobre o assunto. Bloco Social. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.